Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o sexto ano do Colégio Emmaus. Tudo bem, sexto ano? Deixei algumas atividades para vocês, nós vamos fazer a correção agora, tá bom? Então vamos lá. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma única potência e calcule. Vamos lembrar, não falei com vocês que não é uma potência? Vamos supor 2 elevado à quarta potência, quer dizer que o quê? Eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se aqui tá falando que é 7 vezes 7, é porque na forma de potência ficaria 7 ao quadrado, porque tá multiplicando 7 por ele mesmo 2 vezes. 45 seria o quê? 45 ao quadrado. O 13, 13 ao cubo. O 9, 9 à quarta potência, porque está se multiplicando 4 vezes, tá bom? Tranquilo isso, né, sexto ano? Vamos lá agora. Esse aqui eu não deixei a resposta, eu vou instruir vocês como vocês chegam à resposta, tá bom? De alguns eu falo, de outros não. Vamos combinar assim? Tá tranquilo? Então vamos lá. Escreva como se lê cada potência e calcule. 12 elevado ao cubo. Como que eu acho a resposta? 12 vezes 12 vezes 12, tá? 25 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, gente, é 1. 13 elevado à quinta potência. 13 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, ok? 13 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 13 elevado a 1, 13, beleza? Agora olha aqui, eu acho essa questão muito fantástica. Escreva as três próximas linhas da sequência que a Amanda escreveu. Olha aí que a Amanda escreveu. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Ela somou o próximo número ímpar. 1 mais 3, 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Olha aqui, gente. Acompanhou o cursor. Agora ela somou mais um número ímpar. Depois de 3, o número ímpar que vem é o 5. Então olha aqui. 1 mais 3 mais 5, 9, que é igual a 3 ao quadrado. E olha aqui como tá aumentando, ó. 1, 2, 3. Olha que fantástico! Ela colocou mais um número ímpar. O próximo. 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16, que é igual a 4 ao quadrado. Como que eu vou fazer as próximas linhas? Eu vou aumentar mais um número ímpar, que é o 9, que vai dar 25. Olha aqui, gente, como que aumenta bonitinho aqui. 5 ao quadrado. Agora eu vou aumentar mais um número ímpar, que é o próximo. Sempre o próximo número ímpar, que é o 11, que vai dar 36, que é 6 ao quadrado. Vou aumentar mais o próximo número ímpar, que é o 13. Então essa soma aqui dá 49, que é 7 ao quadrado. Olha, gente, que fantástico! Muito legal, né? Esse aqui, como foi pra fazer na calculadora? Eu vou deixar só a resposta pra vocês, porque aqui só instruiu como você faz esse valor na calculadora, tá bom? A número 5... Nossa, gente, é uma das questões que eu mais gosto, porque tá te mostrando porque que nós falamos ao quadrado quando se eleva a 2, tá? Represente a quantidade de quadrinhos de cada figura da sequência por meio de uma potência. Em seguida, represente na forma de potência a quantidade de quadradinhos que as próximas duas figuras dessa sequência deveriam ter. Olha só. Aqui não tem 2 na horizontal e 2 na vertical? Então 2 ao quadrado. Aqui, 13 e 3? 3 ao quadrado. 4 e 4? 4 ao quadrado. 5 e 5? 5 ao quadrado. As próximas duas serão o que, então, gente? 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. Sabe o que é o mais interessante? Olha só. Vamos pegar esse aqui, 3 ao quadrado. Qual que é o valor de 3 ao quadrado, gente? 9, não é? Vamos aqui contar. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Fala. Eu não falo que é matemática? É muito bonitinho. Olha só. Nesse caso aqui, 5 ao quadrado. Se você contar a quantidade de quadradinhos, vai dar 25, que é o valor dessa operação. Muito bacana, gente. É daí que vem o nome elevado ao quadrado, tá? A número 6 está falando o seguinte, que no início desse capítulo vimos que a reprodução das bactérias ocorre por divisão celular. A cada ciclo de reprodução, a bactéria se divide em duas. Sirlene está realizando um experimento com certa bactéria e fez as seguintes anotações. Olha só, gente. Vamos lá. No início, eram duas bactérias. Depois de 20 minutos, virou para 4, ou seja, 2 elevado a 2 ao quadrado. Depois de mais 20 minutos, porque foi para 40, foram 8 bactérias, ou seja, 2 elevado ao cubo. Depois de mais 20 minutos, 60, ou seja, 2 elevado à quarta potência. Estão vendo? Agora, o que está falando? Considerando que, no decorrer do experimento, as bactérias continuaram a se reproduzir a cada 20 minutos, responda quantas bactérias havia no experimento 80 minutos após o ciclo. Olha só, gente. 80 minutos não são mais 20 minutos aqui? Aqui não é 2 elevado a 4? Aqui, então, seria 2 elevado a 5, que é o quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32 bactérias. E com 160 minutos? Vamos lá. Não está aumentando de 20 em 20? Aqui eu não coloquei a resposta, mas eu falei para vocês. Com mais 20 minutos, daria 80. Não seria isso? Que é a resposta aqui. Com mais 20 minutos, 100. Aí eu vou aumentando aqui no expoente. 2 elevado a 6. 120 minutos, 2 elevado a 7. 140 minutos, 2 elevado a 8. 160 minutos, igual a que está pedindo, 2 elevado a 9, que é 512. Já na letra B, está perguntando com quantos minutos após o início do experimento havia 2.048 bactérias. Vamos continuar de 20 em 20? Olha só. 180 minutos, 2 elevado a 10, que é 1.024. 200 minutos, 2 elevado a 11, que é 2.048. Então, com quantos minutos, gente? 200 minutos. Legal demais, né? Na número 7, está pedindo para você escrever esses números na potência de base 10. O que você tem que fazer, gente? Aqui é 1 vezes 10. Ou então, você pode colocar só o 10, tá? Elevado a quantos? Vamos contar quantos zeros que tem. 10 elevado a 5. Aqui, 3 vezes 10 elevado a 6, porque são 6 zeros. Aqui, 4. Acompanhe o cursor comigo. 4 vezes 10 elevado a 3, 6, 8. Aqui, 8 vezes 10 elevado a 3, 6, 9. Aqui, 116 vezes 10 elevado a 6. Aqui, 688 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10. Viu como é tranquilo? Você multiplica por 10 e conta quantos zeros tem, tá bom? Olha a número 8. Veja abaixo informações sobre produção de café no estado do Paraná. Aqui está falando a produção de café anual de café no Paraná de 2013 a 2016. Então, vamos lá. Julgue a afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. A diferença entre a produção de café no Paraná entre 2015 e 2016 foi de aproximadamente 18 vezes 10 elevado a 3 toneladas. Gente, é verdadeira, pois essa diferença, na verdade, foi de 18.005. Arredondando para 18.000, é a mesma coisa que 18 vezes 10 ao cubo, tá bom? Agora, sem efetuar cálculo, não é para efetuar cálculo. Verifique se a produção de café de 2013 foi maior ou menor do que 2014 e 2016 juntas. Vamos observar. 2014 mais 2016, olha só. 36 mais 62. Quanto que é 36 mais 62? Dá o quê? 98, não é verdade? Aí tem esse aqui, olha. 671, 299. Eu acho que não passa aqui de 100.000, não. Então, qual foi a opinião de vocês? Em 2013 foi maior ou menor? Eu quero o raciocínio de vocês. Eu não vou deixar a resposta, mas eu dei mais ou menos aí o caminho para você conseguir, tá bom? Então, olha só. Calcule mentalmente os resultados da potência. Agora, ó, é para usar a cabeça. Fazer igual esses caras aqui, ó. Tudo controlando aqui. E está lá um monte de raciocínio, um monte de números. Então, aqui. 10... Eu vou fazer só esse primeiro com vocês, tá bom? Porque é para calcular mentalmente. 10 elevado ao cubo, então vai ser 1 com 3 zeros, que vai ser o quê? Mil. Ou você vai mexendo assim, ou você fica igual esse moço aqui, só com o olho paradinho. Então, nesse caso aqui é só mentalmente, tá bom? Na número 10, associe as fichas que indicam o mesmo número. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondentes. Olha só. 1 milhão, 10 elevado à sexta potência. 10 mil, 10 elevado à quarta potência. 1 trilhão, 10 elevado a 12. 100 bilhões, 10 elevado a 11. Tá bom? Utilizando potências de base 10, decomponho os números a seguir. Gente, presta bastante atenção no cursor. No cursor, tá? O cursor a setinha aqui, tá? Olha só. 7.831. É como se eu estivesse decompondo primeiro de qual forma? 7 mil mais 800 mais 30 mais 1. E depois eu pegasse cada número desse e colocasse na base dessa. Vamos lá, na letra A. Eu vou explicar uma que serve para todas. 7.831. O 7 não equivale a 7 mil? 7 mil é o quê? 7 vezes 10 elevado a 3. Mais 800, que é 8 vezes 10 elevado a 2. Mais o 30, que é 3 vezes 10 elevado a 1. Mais o 1, que é 1 vezes 10 elevado a 0. Presta atenção que a base 10, o expoente vai aqui, olha. Em ordem decrescente. Vou fazer mais um aqui, ó. Isso aqui não é 80 mil? 80 mil aqui, se fosse 80 mil, seriam quantos zeros? Não seriam 4? Ou seja, 8 vezes 10 elevado a 4. Depois eu pego esse 2 aqui, olha. Não seria 2 mil? Não seriam 3 zeros aqui se eu fosse decompor um número antes? 2 vezes 10 elevado a 3. 5 vezes 10 elevado a 2. 9 vezes 10 elevado a 1. E 8 vezes 10 elevado a 0. Gente, é bem tranquilo. É só você fazer a decomposição antes de começar a colocar na base 10, tá bom? Junte-se a dois colegas e faça uma estimativa de quantidades de pessoas que moram em seu município. Escreva a quantidade estimada utilizando potência de 10. Gente, quando eu pedir para juntar com algum colega, você faça sozinho. E é uma resposta pessoal sua, porque vai ser uma estimativa. O que você acha, tá bom? Então, gente, nós estamos estudando potência. Mas vocês entraram, fiz a correção das atividades. Vocês entraram em geografia, em algo que precisa fazer a conversão de unidades. E alguns alunos ficaram com dúvida. E a professora também, sendo muito cuidadosa, a professora Cleane, ela pediu também para que eu desse um reforço a mais desse conteúdo. E é um conteúdo, gente, que você utiliza para o resto da sua vida, tá? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vocês estão utilizando na geografia, por conta de escala, não é verdade? Vocês precisam fazer essas transformações. Para não ter dúvida, para vocês não ficarem nem um pouquinho inseguros em relação a isso, eu vim recordar esse assunto com vocês, tá bom? Nós estudamos no final do ano passado. Vocês vão lembrar agora. Primeiro, eu tenho que saber fazer esse quadro posicional. Eu tenho que saber converter uma unidade à outra. Como que eu faço primeiramente o quadro posicional? Eu vou lembrar dessa frase. Cara o quê? Sete horas da manhã dói cabeça e mente. Lembra que eu expliquei isso para vocês ano passado? Cara o quê? Sete horas da manhã dói cabeça e mente. Ok? Presta atenção. Não é sete. Então, você vem cá e coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete casas. Ok? Bem tranquilo. Nós não estamos falando de unidade de comprimento? O metro, ele é a unidade padrão. Olha só. Então, eu coloco o metro em tudo. Depois, eu pego a primeira letra de cada uma dessas minhas palavras e coloco na frente. K de karaokê, H de horas, D de dá mesmo, M de... Olha só. Esse M aqui, ele só desceu para metro. Não precisa colocar outro M não, tá? D de dói, C de cabeça e M de mente. Ou seja, quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E é o seguinte. Se você não souber essa ordem aqui, gente, você não sabe fazer. Você não consegue fazer. E toda vez que eu quiser passar de quilômetro para qualquer unidade inferior, cada casa que eu passo, eu multiplico por 10. Se eu quiser de uma unidade inferior para uma superior, eu vou dividindo por 10. Como assim, professora? Alguns exemplos. Como que eu passo de centímetro para metro? Olha só. De centímetro para metro, não são duas casas? Aqui, então, eu divido por 10, eu divido por 100. Gente, quando eu falo 2, é como se fosse 2,0. Você não precisa simplesmente dividir 2 por 100. Você tem que reanar duas casas decimais. 1, 2, coloco um zero aqui, um zero vírgula. Vou colocar, então, aqui, ó. O 2 não está aqui. A vírgula não está aqui. 1, 2. Eu dividi ele por 100. Então, 2 centímetros é a mesma coisa que 0,02 metros. Agora, eu vou passar de metro para centímetro. De metro para centímetro, olha aqui. Eu multiplico por 10, eu multiplico por 100. Ou seja, eu ando duas casas decimais para a direita. Andando uma casa, dá 5. Andando mais uma casa, eu completo com zero, que dá 50. Olha aqui, gente. 15 centímetros para metro. De centímetro para metro, duas casas decimais para a esquerda. Então, não está aqui, ó. 1, 2. Ela fala, eu tenho que dividir por 100? Tem, gente. Mas dividir por 100, ou multiplicar por 100, por 10, por 1.000, é só andar casas decimais. Não tem que fazer conta. Então, olha só. 15 centímetros, eu tenho que andar duas casas decimais, que vai dar 0,15. E 125 metros para centímetros? Então, vou multiplicar por 10 por 100. Ou seja, andar duas casas, que vai ser... Vai ficar 12.500 centímetros. E 812 centímetros para metro, eu ando duas casas para a esquerda. Ou seja, não está aqui a vírgula? 1, 2. Eu divido por 100, mas dividir por 100 é só andar casas decimais. Ó, tudo errado. 8,12 metros. Eu espero que vocês tenham entendido. É bem tranquilo. A gente já aprendeu isso ano passado. Espero que vocês tenham relembrado. Tá bom? Então, deixo aqui para vocês atividades da página 93 a 95 do livro de matemática de vocês. Tudo bem? Então, eu queria realmente dar um grande abraço em cada um de vocês. Mas, por enquanto, a tela nos impede. Não é verdade? Então, eu toco daqui e você toca daí. E assim a gente continua com essa nossa grande interação através das videoaulas. Porque eu tenho certeza que está sendo proveitoso tanto para mim quanto para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo.